Milor Fernandes tem razão. No Brasil não existe preconceito de cor. Negro conhece seu lugar. Desculpe, mas eu acho que você exagera afirmando que o branco não compreende e não colabora com o negro. Veja o caso de Pelé, por exemplo. Veja a nossa Constituição, as nossas leis. Mas o problema do negro, não sei se você concorda, sempre é tratado com paternalismo, o que resguarda a superioridade do branco. A data de 3 de maio não libertou o negro no Brasil, não. Libertou sim a consciência do branco, sem fornecer ao negro uma segurança econômica. Sózimo morreu no ano passado. E este ano, o Centro Afro-Carioca de Cinema realizou o primeiro encontro de cinema negro Brasil, África e Caribe sem ele. Mas a entidade e o festival já se tornaram referência nacional e internacional, reunindo cineastas de diversos países da África e do Brasil. O conceito fundamental desse encontro, quer dizer, ele é ao mesmo tempo, ele é um espaço de encontro de cineastas africanos, de cineastas da diáspora africana com cineastas afro-brasileiros. E ele é também um festival de cinema para a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, uma parte do encontro, nós privilegiamos esse intercâmbio, essa cooperação entre cineastas de fora e cineastas daqui. Nós convidamos 13 cineastas, 3 do Caribe, aqui estão presentes cineastas de Guadalupe, Martinique, Cuba, e convidamos 10 africanos. Então, tem Angola, tem Mali, Burkina Faso, Senegal, Congo, enfim, tem vários países africanos aqui presentes. E pessoas de diferentes gerações de cinema. Agora depende da Câmara, né? Que há uma reação das forças conservadoras contra o Estatuto. Então, é uma batalha meio que de Davi contra Golias, né? Jesus, meu pai! Olha os demônios aí, ó! Ô, que mãe de Deus! Ô, é que eu badei em chum de gancho! Se não tiver uma pressão, não aprova nunca. O Estatuto vai ficar eternamente na gaveta. Pô, que é só, mano! Leva, que é só ele, porra! Você não recebeu a sua cor, não, porra! Ter o contato com esses cineastas de África, do Brasil e do Caribe, eu acho que abrem janelas, assim, abrem horizontes pra gente na relação estética, na relação da produção. Eu acho que amplia os nossos horizontes em fazer cinema no Brasil. Há já visto que muitos cineastas jovens vieram também dessa vez e a gente pôde ter um contato próximo com eles. Cineastas jovens da África, do Caribe. E aí a gente viu essa paridade, né? Tem muita... a discussão é a mesma, os problemas são os mesmos. A gente tá lutando pra produzir com muita dificuldade. Então, eu acho que... Vim pro encontro, é a minha primeira vez aqui, né? Vim pro encontro, trazendo filmes, podendo discutir. Quanto cineasta, com outros cineastas de outras partes do mundo, é um aprendizado fantástico. Eu acho que só Zózimo mesmo poderia proporcionar isso pra gente, né? Eu vou voltar aí, eu vou voltar. Eu vou voltar aí, eu vou voltar. África é minha terra, eu vou voltar pra lá. África é minha terra, eu vou voltar pra lá. Tem, inclusive, uma mostra específica sobre as mulheres africanas no cinema, as mulheres realizadoras. Temos uma mostra especial e um debate especial sobre um cinema pungente na África hoje, que é o cinema da Nigéria, que é chamado de Nollywood. Então, o festival é tudo isso. Ele traz os filmes, ele apresenta os filmes, ele promove encontros, promove debates, com esse intuito de estreitar laços entre o Brasil e a África, entre o Brasil e a diáspora. Calepsa Rose, she's a queen. On stage, she's a beautiful dynamo. She's my love. I grew up with Calepsa Rose music. Yeah, and she's an icon. She's spreading culture around the world. Now, Rose is the mother of Calepsa. I am glad you asked me to do this thing. On Calepsa Rose, you asked me to sing. Well, the truth about it is plain to see. Calepsa Rose really means a lot to we. As a matter of fact, I am very glad that she was born in Tobago and Trinidad. And the icon that she is today is our country made her that way. Os encontros, assim, eles são definitivamente um marco fundamental, né, na história do cinema brasileiro, no sentido de fazer essa conexão com o continente africano, né. Esse é, sem dúvida, um grande legado do Zózimo Bubu, criador desse encontro, né, que está agora na sétima edição. O Zózimo, ele realmente construiu essa ponte com o continente africano, trazendo não só cineastas africanos, mas cineastas de outros lugares da diáspora, né, cineastas norte-americanos já tiveram aqui, cineastas de Cuba, do Caribe, enfim, da América, de outros lugares da América Latina, né. E é fundamental, porque além da possibilidade da gente ver os filmes também, da gente conhecer os cineastas, poder conversar, trocar ideias, compreender, não é, como eles pensam o cinema. E também poder mostrar para eles, em certo sentido, uma imagem mais complexa do Brasil, né, que bem ou mal, da mesma forma como nós temos uma ideia estereotipada de África, também há uma ideia estereotipada do Brasil lá fora. Música Esse é o mapa civil. Mas essa nem é a minha região. Um dos destaques do sétimo encontro foram as produções de jovens cineastas brasileiros. A partir do Zózimo eu comecei a pensar que é possível fazer cinema, é possível fazer um grupo de cineastas negros. E aí a gente se organizou em Conta Lato Preto e veio para esse segundo encontro, que é onde está tendo também um foco com os novos realizadores, que é o processo de continuar a história dele, que é o primeiro encontro sem Zózimo. Então é um encontro delicado, sensível nesse sentido, de compreender do fortalecimento de fazer cinema, mas não só fazer cinema, mas estar junto para fazer cinema. Esse ano está passando o treino do meu primeiro filme, que é um filme infantil, chamado Lápis de Cor, que fala sobre o racismo na infância e sobre o processo do lápis cor de pele, porque pinta a cor de pele a cor das pessoas, que na verdade só são pessoas de tonalidade branca, mas compreender de que a cor de pele é a cor de todas as pessoas. E aí o filme trata sobre isso, mas não é linguagem infantil, traz animação, voz-off, contação de história, isso é porque o público-alvo é as crianças. Então bora fechar os olhos, bora imaginar quem a gente gostaria de ser, e a gente vai se transformar nessa pessoa agora. A gente vai pegar essa pessoa e vai se transformar, certo? Eu seria a atriz mais bela, e todo canal de TV servia para ser a janela. E se eu fosse professora, ensinava a beleza, que toda pessoa tem, tem ou não tem a riqueza. Eu seria bombeiro, é o prefeito, é o modelo de passarelo de revista. E se eu fosse psicóloga, logo daria um jeito de ajudar todo mundo a não ter mais preconceito. Ah, se o mundo deixasse ser eu mesma. A importância desse encontro para a cultura negra, para a população negra, é muito grande. Então, Zosimo iniciou um trabalho, ele passou o bastão para os mais jovens, que somos nós, e para a gente, enquanto organização, a gente tinha que vir, tinha que vir trazendo esses filmes, são filmes muito importantes, para a nossa cinematografia. A EBC vai comprar uma parte dos filmes que têm sido apresentados nesse encontro. Nós temos também projetos que estão em processo de futuras cooperações entre cineastas africanos, entre cineastas da diáfrica, com cineastas brasileiros, em termos do desenvolvimento de roteiros em comum, de produções em comum. O Brasil, a televisão brasileira, já está consciente de que precisa de conteúdos africanos, de que precisa de desenvolver projetos de séries, de minisséries, que sejam rodadas no Brasil e na África. Quer dizer, não existe um espaço melhor para poder germinar esse tipo de projeto do que o encontro de cinema negro Zosbubu. Amarelo, a cor do sol Azul, a cor do céu Verde, a cor da natureza Laranja, a cor da girafa E o vermelho é a cor do coração Marrom, a cor da terra Cor de pele, cor das pessoas Cor de pele Cor das pessoas Mas de todas as pessoas? Cor da terra Cor da terra Cor da terra